A última pergunta, Rafael Ribeiro, do Lance. De que forma você pensa em usar os meninos da base, campeões da Copa São Paulo, na equipe principal? Alguns já podem até começar a treinar em definitivo com o grupo e participar dos jogos restantes do Paulista, antes da viagem para o Mundial? Olha, alguns não sabem, mas a equipa de Sub-In tem três campeões da Libertadores. Não sei se já disseram isto, ou alguém falou nisto. Portanto, o Gabriel Silva ganhou o ano passado a Libertadores, porque jogou a Libertadores, ou melhor, há dois anos, a de 21. A de 22, para quem não sabe, eu vou dizer, o Vanderlaa jogou na Libertadores de 22 e o Giovanni jogou na Libertadores de 22. Portanto, estamos a falar de jogadores que, para além de ter jogado na equipa principal, já se estrearam e são campeões da Libertadores também. Dar-os parabéns mais uma vez a todo o elenco, a toda a estrutura, à formação do Palmeiras. Só precisa, para dar um patamar acima, é vender um jogador da formação para poder fazer um CT novo, que é o que está a precisar. É esse passo que a formação do Palmeiras tem que dar, porque tem gente muito competente, tem diretores extraordinários, tem o João que é de uma competência e de um conhecimento absolutamente extraordinário, tem treinadores competentes, tem gente muito competente na formação, tem olheiros, sai do trabalho que fazem, e portanto é isso que nós temos que fazer. Ter calma e paciência, Bicalho fez 10 ou 12 jogos connosco no ano passado, o Fabinho também o fez, o Vanderlaa também o fez, o Gabriel Silva também o fez, tiveram a oportunidade de jogar e muito bem, deram uma resposta extraordinária nos últimos 3 jogos do Paulista do ano passado, que lhes deu também casca, eu também já o disse várias vezes, o Palmeiras tem presente e tem futuro, não é a primeira vez que o estou a dizer, agora como disse, tem também um jogador que é extraordinário, quando nós vemos o Henry com 15 anos e o potencial que tem, agora nós, como disse, nós temos que, e a formação tem esse cuidado, o João tem esse cuidado, é um prazer falar com ele, quando partilhamos informação, aprendo muito com ele, é uma pessoa muito sábia naquilo que é o processo de crescimento da formação do Palmeiras, portanto é isso que temos que fazer, já sei que há aí propostas para os jogadores da formação, como vos disse, vai ser muito difícil qualquer um jogador da formação jogar na equipa principal de forma regular agora, temos jogadores como o Giovanni, como o próprio Henry, como o Jonathan, nós temos o, para não esquecer, porque são jogadores da mesma posição, o Verón, que foi campeão do mundo, foi o melhor, considerado o melhor jogador do mundo sub-17, temos o Wesley, são jogadores da formação, temos o Patrick, temos o Menino, temos sete jogadores, temos o Vinícius, temos o Renan, e vocês veem como é a dificuldade que é jogar nesta equipa, portanto, esses jogadores com tempo vão ter espaço, mas para jogar de forma regular vai ser muito difícil, agora o clube tem que tomar decisões, pensar sempre se as propostas que possam chegar ou não satisfazem os interesses do clube e tomar a melhor decisão daquilo que for para o clube. O que é que é melhor para o clube? É assim que eu penso, o que é que é melhor para o clube, o que é que é melhor para o elenco? E a partir daí tomar as decisões na minha função enquanto treinador. Agora, é inegável dar os parabéns mais uma vez a toda a estrutura, ganharam finalmente a copinha, não sabia, ou melhor, sabia, mas não sabia o significado desta copinha, foi o primeiro título que eu ganhei enquanto treinador, que foi campeão de juniors, campeão nacional de juniors pelo Sporting, foi o meu primeiro título enquanto treinador, mas estão todos de parabéns, a estrutura de futebol do Palmeiras está absolutamente de parabéns por todo o trabalho que fazem, pela comunhão que fazem, pela interligação que há também entre o futebol profissional e formação, e portanto o próprio treinador tem uma relação ótima com o treinador do sub-20, e mais uma vez dar-lhes parabéns pela conquista, parabéns pelo trabalho, e tenho a certeza que num futuro próximo, muitos dos objetivos individuais destes jogadores serão concretizados, mas volto a referir, tudo no tempo de Deus, e tenho a certeza que o João é pessoa sábia no sítio certo, na hora certa, e a pessoa mais certa para dar alguns conselhos, que quer eu, quer a estrutura, tem que ouvir, porque de facto ele tem muito ano na formação, e é muito sábio naquilo que tem que ver com os processos da formação. Portanto, parabéns mais uma vez à formação de Palmeiras e a todas as pessoas que trabalham diretamente na formação do Palmeiras, e para falar, que eu também não sabia, da quantidade de pessoas que trabalham na equipa principal, que eu não sabia, sou sincero, não sabia, que vieram da base. Mais uma vez dar parabéns à estrutura do Palmeiras, que tem essa visão de qualificar os seus profissionais, e de lhes reconhecer competência, e de os promover quando assim é preciso, portanto, não são só os jogadores, é também os recursos humanos, e acabo como comecei, parabéns a toda a estrutura que trabalha no CT, porque tem uma visão diferente, e não há mal nenhum que queiram copiar, não há mal nenhum que queiram fazer o que Palmeiras faz, não há mal nenhum, porque acredito que o futuro do futebol brasileiro passa por esta gestão, passa por esta responsabilização de quem dirige, e parabéns a todos, porque de facto merecem esse reconhecimento, porque mesmo que não tivessem ganho, mesmo que não tivessem ganho a Copinha, que ganharam com todo o mérito, a valorização destes jogadores, não só destes sete que nós temos na equipa principal, que já viram da formação, mas tem ali muitos jogadores que o clube tem que pensar no que tem que fazer que é melhor para eles e para o clube. Se for vender, que assim seja, se for ficar com eles, são uma decisão que o clube tem que tomar, mas fica aqui também um apelo, a próxima venda que o clube possa fazer, dar um CT novo, porque merecem por tudo o que têm feito. A este, para ser um clube da excelência, falta darmos condições, para além dos recursos humanos que já têm, infraestruturas, nós sempre que podemos, damos, e quer o campo para treinar, seja o relevado, seja o sintético lá no CT, sempre que é possível abrir o nosso espaço, nós o fazemos. O Cícero sempre que me pede a esta ligação direta, há uma relação incrível, esta que é a verdade, e fruto dessa interligação de comunicação e de pessoas, é que é possível o Palmeiras estar neste nível de valorização dos seus ativos, quando tiver que os vender, que assim seja, mas, como disse, neste momento a equipa principal também está muito bem servida nessas posições, e para eles virem a jogar de forma regular vai ser difícil este ano, mas nós temos sempre espaço para os fazer crescer, como fizeram esses jogadores, como disse, o Palmeiras tem na sua sub-20 três campeões da Libertadores, eu acho que não sei se alguém disse isso ou não, mas às vezes convém lembrar, é fruto do trabalho de toda a gente que trabalha na estrutura do Palmeiras. Muito obrigado, Abel, parabéns pela vitória, uma boa noite, boa noite a todos. Obrigado.